Música Design, que era uma das melhores novidades, as melhores marcas e promoções incríveis. Vamos ver cada coisa bacana hoje. E eu quero começar, nós estamos no frio, tá aquele frio gostoso, inclusive, as linhas da Limoges. Limoges, uma marca francesa de extrema qualidade, porcelana francesa incrível, e essa é a Limoges by Wolf. Então, realmente, juntou as duas grandes marcas, você vai encontrar as superas grandes da Limoges, que é fora de série, 10 parcelas de R$29,99, porcelana francesa de Limoges, que é sensacional. Claro, você vai encontrar toda a linha Limoges, os pratos também, claro, toda uma linha de aparelhos de jantar da Limoges, que é pela Wolf, que é sensacional, então são duas grandes marcas juntas, as xícaras, os aparelhos de jantar completos, são vários modelos, as linhas das molheiras, olha que linda, essa aqui realmente é sensacional. A molheira aqui da Limoges, com a concha da Wolf, R$49,90. Tem outros modelos, daí separado, pode comprar a molheira Wolf, eu tenho essa outra concha, né, da molheira, e aqui você vai ter a peça R$29,90, essa molheira em vidro, lindíssima realmente, são muitas linhas, muitas peças. Aqui, olha que peça extremamente elegante, os talheres aqui no anel de guardanapo, muito elegante, vem quatro, uma caixa muito elegante também, vem as quatro peças, quatro anéis, R$39,90, R$9 e alguns centavos, cada anel de guardanapo com toda essa elegância, os guardanapos em tecido, você vai encontrar as melhores marcas, os melhores modelos de guardanapo em tecido, os apoios para talheres, olha aqui, que peça belíssima, você vai encontrar os cavalinhos, que são os apoios para os talheres, vem os conjuntinhos todos, e claro, os talheres, das melhores marcas de talheres, você vai encontrar os mais sofisticados, um mais bonito que o outro, os talheres realmente finos, você vai encontrar modelos avulsos, modelos em jogos, e falando em talheres, olha que bacana, você vai encontrar os jogos da Wolf, que eu nem deveria mostrar, esse é um preço tão bom da Wolf, que chega, acaba muito rápido, tem todos os tamanhos, todos os modelos praticamente, e o que é legal, esse aqui com 30 peças na caixa de madeira, Wolf, 10 parcelas de R$19,90, com 30 peças, mas eu tenho com 101 peças, tenho com 130 peças, tem uma variedade muito grande, Zaniglera, hoje, remendor oficial, Wolf, em toda a Baixada Santista, o menor preço, maior variedade, também da Wolf, olha que peça elegante, deixa eu pegar para vocês aqui, para mostrar o melhor, essa peça é muito elegante, aqui é um porta-doce da Wolf, com os passarinhos em porcelana, olha que peça muito elegante, 10 parcelas de R$19,90, também da Wolf, você vai encontrar a queijeira, para queijo brie, que também é fantástica, em piatina, porcelana, acompanha o talher para queijo também, para queijo brie, você vai encontrar o richô para queijo brie da Wolf, pesquise por aí, você vai ver que é o melhor preço, é aqui na Design Grand, 10 parcelas de R$13,90, aqui também, falei dos passarinhos, na linha da Wolf, olha que peça extremamente elegante, você vai encontrar, tanto a linha do bule, da cremeira, do açucareiro, a linha completíssima, com os passarinhos, e também a travessa grande, para você colocar, se quiser utilizar de outras formas também, mas são peças lindíssimas, da Wolf, em porcelana, com essa linha dos passarinhos, e com preço, que dá design, galera, que é incrível também, outra linha fantástica, as linhas lapidadas, os copos lapidados, e vem assim, lapidados, manualmente, um a um, lindos, e o jogo todo, com seis copos lapidados, e o que é bacana, um diferente do outro, uma forma de diferenciar, e saber qual que é o seu copo também, peça muito inteligente, muito bacana, olha que bacana, uma peça lindíssima, o jogo todo, com seis copos, lapidados à mão, R$69,90, e tem outros modelos também, o que é bacana também, você vai encontrar, olha que peça bacana, aqui é um porta-bolo, com a borda alta, com o pé, isso é importante, o porta-bolo com o pé, é muito mais elegante, aproximadamente 30 centímetros, com a borda alta, então os recheios, até pudim, que é muito interessante, o que é calda, por exemplo, você pode utilizar, com toda a facilidade, e um preço incrível, porta-bolo, com o pé, borda alta, R$99,90, e a suqueira também, você vai encontrar vários modelos de suqueira, essa aqui de 4,5 litros, fazer um preço muito especial, tá? R$499,90, já é um preço muito bom, fazer 10 parcelas de R$29,90, suqueira, com 4,5 litros. Outra suqueira ali, na linha Diamond, suqueira, aqui 1,8 litros, 1,800 ml, preço incrível, 10 parcelas de R$19,90, suqueira Diamond. Outra linha fantástica, você vai encontrar outras sopeiras porcelanas, que é a linha Vitória, lindíssima sopeira, Vitória, porcelana de extrema qualidade, eu tenho a opção com filete, com e sem o filete em ouro, que é ouro mesmo, uma peça belíssima, 4 litros, 10 parcelas, de R$19,90, sopeira, com filete em ouro, se quiser sem o filete em ouro, o mesmo preço também, 10 parcelas de R$19,90, 4 litros, em porcelana, linha Vitória, tá incrível essa linha. Também em porcelana, uma promoção que é imperdível essa promoção, realmente é fantástica, aparelho de jantar com 30 peças, aparelho de jantar perfeito, Hércules, lindo realmente, porcelana de extrema qualidade, os pratos são belíssimos, realmente um extremo bom gosto, 30 peças, 6 pratos rasos, 6 pratos fundos, 6 pratos sobremesa, 6 xícaras para chá e 6 pires para chá, 30 peças Hércules e um desconto inacreditável, de R$599,90, é um preço normal dele, é um preço bom já, por R$299,90, 10 parcelas de R$29,00, sem juros nenhum, é fantástico, R$300,00 de desconto, aproveite, terminando, não consigo mais essa linha novamente, então tem que aproveitar essas linhas. Outra peça que é muito legal, vou mostrar mais panelas para vocês, deixa eu mostrar um diferencial, Teflon Dupont, linha original Teflon, é a única linha que você vai encontrar realmente, que é o Teflon, os outros são antiaderentes, muito bons, alguns inclusive, mas Teflon original, realmente foi uma descoberta de um americano em 1938, que revolucionou realmente o mercado de antiaderente, é fantástico, extremamente seguro para o uso da família, você vai encontrar Teflon Dupont em vários modelos, várias linhas e promoções incríveis aqui na Elisaneira, com tampa se quiser, as frigideiras com tampa, você vai encontrar, essa aqui, eu vou fazer uma promoção incrível, aqui é a omeleteira, aquela dupla, para você fazer o omelete com toda a facilidade, com antiaderente, Teflon Dupont, R$ 39,90, é um preço incrível, uma linha dessas custa mais de R$ 100, por R$ 39,90. E as linhas diferentes, eu sei que o pessoal pede muito, toda vez, João, consegue alguma coisa diferente, tem muita coisa útil, diferente, bacana, que as pessoas não encontram por aí, inclusive, você vai encontrar. Vamos começar com esse aqui, esse aqui é uma faca circular, olha que bacana, você vai cortar as ervas de uma forma muito mais fácil, circular, aqui tem um trava para você travar, se você quiser cortar diretamente, sem rodar a rodinha aqui, você pode usar com toda a facilidade, uma lâmina extremamente afiada, você vai encontrar aqui na Design, galera, R$ 39,90, faca circular, uma tendência hoje. Aqui, não é uma faca circular, para você cortar as ervas também, uma peça muito prática de você utilizar, também você vai encontrar, também R$ 39,90. Os espirilizadores, aliás, vários modelos novos de espirilizadores, para você utilizar, aqui R$ 39,90. Eu tenho os outros modelos, isso aqui é R$ 29,90, o tradicional, o espirilizador fazer o macarrão de legumes, que é fantástico, realmente. Aqui também, aquela linha, para você, o piler, para você retirar as peles, as cascas, e você fatiar, inclusive a Juliene, você pode fazer, pode fazer de várias formas, você regula, e você faz da forma que você quiser, que R$ 29,90, o piler, extrema qualidade, você vai utilizar com muito mais facilidade, vai fazer vários formatos, claro, Clever Cutter, você vai encontrar aqui na Design, galera, linha original, a marca mais vendida nos Estados Unidos, fantástica essa linha, eu tenho a opção com uma lâmina, e tenho com a outra lâmina também, com duas lâminas, essa aqui, com uma lâmina, R$ 39,90, com duas lâminas, R$ 69,90, tenho outros modelos também, de piler, nessas linhas que você vai encontrar, você regula e vê o tipo que você quer, também é o mesmo preço, você vai encontrar R$ 29,90, os piler, são vários modelos de piler aqui na Design Gallery, esse aqui, que é bacana, ralador para queijo, e armazenador, então você vai ter aqui, realmente, vai armazenar, vai ralar na hora, e já vai servir com toda facilidade, para colocar numa sopa, numa canja, num macarrão, com toda facilidade, você vai encontrar aqui, muita peça diferente aqui na loja, e eu deixei para o final, uma das linhas que está maior sucesso, muita gente pedindo, que é aquele dosador, é o Bater Cake Dispenser, é muito prático, muito bacana, aqui embaixo, olha que legal, ele vai dosar, e você vai utilizar, tem a graduação toda, para você fazer a panqueca, fazer o omelete, fazer o que você quiser fazer, realmente, cupcake, e vai sair exatamente, na forma, não fica escorrendo para o lado, muita gente tem usado essa linha, R$ 39,90, e não veja, compare o preço, o melhor preço do Brasil, nessa linha, que é fantástico, para você colocar, cupcake, as massas, massa de panqueca, é muito mais prático, você vai encontrar aqui na Design Gallery. Outra linha muito interessante, é o mandolini, para você fazer, fatiar os legumes, a batata, fazer a batata bem fininha, e o que é bacana, tem um suporte, levar no micro-ondas, e você fazer a batata frita, no micro-ondas, sem fritura nenhuma, no micro-ondas diretamente, uma peça muito bacana, R$ 39,90. E para as almôndegas, também, você vai encontrar, fazer almôndegas, inclusive recheadas, se você quiser, muito mais prático, a forma para almôndegas, R$ 39,90. Outra peça muito bacana, que o pessoal tem usado bastante, é essa linha, para você, serve para tudo, para você pegar, realmente, os problemas de culinária, está muito em moda, você vai utilizar essa linha, tem inclusive um medidor aqui, com a referência, aqui, para você utilizar, em aço inox, para você cortar, para você pegar os alimentos, é muito mais prático, linda peça, eu vou fazer um preço muito especial para você, R$ 19,90. Um presente que é marcante, são as linhas infantis, toda criança gosta, é muito prático, em melamina, de extrema qualidade, e as linhas licenciadas, claro, linha Disney completa, você vai encontrar, Minnie, Mickey, linha Barbie, linha Hot Wheels, também, você vai encontrar para os meninos, e é muito bacana, linha Pepa, que toda garotada gosta, R$ 39,00, inovação, o conjunto completo, vem copo, vem o pratinho, vem o bowl, vem completinho para você, R$ 39,00, no estado de linha licenciada infantil, aliás, infantil, chegou muita coisa bacana, aquelas linhas dos cachorrinhos, também, que o pessoal está adorando, a linha Patrol, dos cachorrinhos de pau-patrol, que você vai encontrar, linha Barbie, aqui, o que é bacana, é Triton, extrema resistência, vamos usar outras linhas de Triton, você vai encontrar as linhas de Triton, também, a linha do trenzinho, também, que é muito bacana, a linha do Thomas, que é muito bacana, você vai encontrar com os canudinhos, próprios para garotada, extrema qualidade, aqui, o lugar americano, Disney, você vai encontrar vários modelos dos carros, linha Mickey, Minnie, Pateta, Pluto, toda a linha completíssima, a linha também, dos talheres, a linha de Tramontina, dos talheres, são lindos, perfeitos, é um mais bonito que o outro, você vai encontrar aqui na Designer, com menor preço, também, é muito bacana, essa linha dos talheres infantis, são vários modelos, e o que é legal, também, isso aqui eu queria mostrar para vocês, olha que bacana, você vai ver que plástico é isso, aqui para dar uma ideia, só, é um plástico, é um prato de porcelana, o plástico é só para dar uma ideia, de como é que pode ficar o prato, então, vem o desenho, para você montar o prato, com o desenho para garotada, olha que legal, se quiser fazer com o aviãozinho, olha que bacana, você pode montar aqui, a comida, no formato do avião, no formato, da corujinha, tá, e no formato, do dinossauro, olha que bacana, deixa eu tirar vocês, ver ele aqui, olha como é feito, é um prato de porcelana, uma peça diferente, para a garotada, se divertir comendo, e também a linha Oster, completíssima linha Oster, vai encontrar as batedeiras da Oster, que são incríveis, alta potência, alta durabilidade, liquidificador Oster, você vai encontrar vários, na maior variedade, baixada Santista em Oster, mas com menor preço, você vai encontrar aqui na Design Garage, você vai encontrar, inclusive a linha Classic, 600 watts de potência, linha tradicional da Oster, extrema qualidade, extrema resistência, você vai encontrar, 10 parcelas, de R$39,90, e a linha Delight, é realmente incrível, é a linha mais moderna, da Oster, são 6 velocidades, o copo, como todos os copos de vidro, dos liquidadores do Oster, são em vidro, boro silicato, extrema resistência, choque térmico também, as lâminas, são Ice Crush, uma lâmina especial, que corta tudo, realmente, desenvolvida pela Oster, em ácido inox, Ice Crush, que é fantástica, sistema all metal drive, metal com metal, a jarra do Delight, vai à mesa, que é muito bacana, tem uma tampa muito especial, vai à geladeira também, um formato muito anatômico, muito bacana, 10 parcelas, de R$39,00, liquidador Oster, Delight, aqui na Design Gallery, e também a cafeteira Oster, extrema qualidade, extremamente eficiente, 10 parcelas, de R$29,90, a maior variedade, os melhores fundis, você vai encontrar aqui na Design Gallery, as grandes marcas, Brinox, Housecraft, a linha também completa Tramontina, as melhores linhas de fundis, você vai encontrar aqui, linha Brinox completíssima, aqueles fundis giratórios também, aqui 10 parcelas, de R$29,90, com esmaltado, as panelas esmaltadas, lindíssimas, esse aqui é um dos campeões de venda, esse ano, por quê? Ele tem um grill de um lado, em ferro fundido, com a espiriteira separada, fogareira separada, e o outro lado fundido, você faz as carnes de um lado, você faz o de queijo do outro, é sensacional, um dos maiores processos desse ano, está acabando muito rápido, são 14 peças, 10 parcelas, de R$29,90, você vai encontrar os outros também, esmaltados, vários modelos, para queijo, para chocolate, são vários tamanhos, vários modelos, e fundis, você vai encontrar, esse aqui por exemplo, em aço inox, com fogareiro também, perfeito, extrema qualidade, com os garfinhos todos, R$69,90, vamos fazer um pequeno intervalo, bem rápido, vamos deixar muito mais novidades, Design Gallery.